Solta o solinho que eu acertei mais uma Alô, cafetina A bizaraca do 2024 é tudo nosso, velho É do paloso Não se implica aí mesmo, vagabundo Viaje na onda aí, ó Nós desembola, aqui nós desenvolve Nós desembola, aqui nós desenvolve Tu quer ser minha mochilinha, amor? Minha mochilinha Encaixa chaninha no meu revolve 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 Vai, 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 vai Encaixa chaninha no meu revolve 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 Encaixa chaninha, não viola, só viola Nós desembola, aqui nós desenvolve Nós desembola, aqui nós desenvolve Tu quer ser minha mochilinha, amor? Minha mochilinha Encaixa o chaninha no meu revólver Encaixa o chaninha no meu revólver Encaixa o chaninha no meu revólver Senta a blogueirinha, senta a blogueirinha 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 Leaders enneca É o bloguinho we Eu sou o seu, eu sou o seu. Lá, 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 lá. Seu bloguero. Seu bloguero. Seu bloguero. Seu bloguero. b soie nasze brilho se o blocker b oie b oa a 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 Soonger, sociais baixam mais Opa ai Marreto, ela quer pilotar minha nave do ano Cada holadinho robou as coisinha, viagem na onda do Eduardo Quer pilotar minha nave do ano Ela quer pilotar minha nave do ano Antes não me queria, agora anda com as amiguinhas O pico é esse aqui, viagem Oi, me babando Me babando Quero dar rolar de robô 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 Com filhos de atualizações Um Robicinho CDs Italo CDs Aquele pique Ela quer pilotar A minha nave do ano Antes não me queria Agora só anda com as amiguinha O pique é esse aqui O pique é esse aqui Bom de paz Me babando 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 Vem 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 babando Putaria véi, põe nele no pano não véi Que putaria é essa, meu Deus? Eu viajei nessa roda, eu viajei nessa roda, é É Cachorrado em cima de Cachorrado, você entende? Ela quer pilotar a minha nave do ano, quer pilotar a minha nave do ano Antes não me queria, agora só anda com as amiguinhas véi Vem babando, vem babando, vem babando, vem babando, vem babando Vem babando, vem babando, vem babando, vem babando Vou atirar uma flechinha do seu coraçãozinho Vou atirar uma flechinha do seu coraçãozinho Vá tirar, vá tirar, vá tirar, vá tirar, não vou errar Vou atirar, vou atirar, vou atirar Vou atirar, vou atirar Um齢gia no seu coraçãozinho Eu vou tirar uma platinha dos caras tão mais Eu sou seu cupido, é no máximo respeitinho É o chefe! Vai, vai, vai Vai tirar, vai tirar, vai tirar Eu vou errar, vai tirar, vai tirar Ela não vai, eu vou errar Vai tirar, vai tirar, vai tirar Vai tirar, vai tirar Vai, 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 vai Vai tirar, vai tirar Vai tirar, vai tirar Vai tirar, vai tirar Não vou errar Vai tirar, vai tirar Não vou errar Vai tirar, vai tirar Acesso Produções 719-8191-6106 Acesso Produções